Bom dia, bom dia agricultores! Vocês estão bons aí? Pessoal, deixa eu te mostrar o meu limoeiro. Tá incrível! Bom, pra você que ainda não me conhece, eu sou Everton Ramos. Esse canal aqui é o Jardim na Laje. Já se inscreve, deixa o seu like, porque eu dou dicas incríveis aqui, indispensáveis, pra você que planta em vasos. Passando aqui pela mangueira, tá? Minha manga rosa, toda florida. A aranha não tá aqui hoje. Bom, mas vamos lá. Vamos nesse limoeiro que dessa vez ele tá produzindo muito. Pessoal, olha só como que tá a florada da manga rosa e da coração de boi. Tá perfeito! Eu tenho que mostrar pra vocês como é que já tá, porque já tem manga nascendo ali, crescendo, e eu preciso mostrar pra vocês. Mas vamos lá no limoeiro. Ó! Chegando aqui, mostrar pra vocês, ó. Plantado no vaso. Quer saber por que tem tanto mato assim essa grama? Eu tenho vídeo aqui no canal que fala o motivo que eu deixo ficar assim, tá? E também tem, ó, um formigueiro bem aqui, ó. Formigueiro até grande. Também tem vídeo no canal falando por que que eu deixo esse formigueiro aqui. Mas vamos lá pro que interessa. As flores. Olha a quantidade de flores que tem dessa vez, ó. Tem flor aqui embaixo. Tem botões aqui, ó. Aqui também. Olha aqui, ó. Olha só essa florada. várias flores que já foram fecundadas. Deixa eu conseguir focar aqui pra vocês, ó. Essa daqui já foi fecundada, ó. Vai nascer aqui limão, ó. Aqui, ó. A mesma coisa, ó. Já são limões nascendo, tá vendo? Consegui dar um zoom aqui pra você ver bem de pertinho. Pessoal, vem pra cá, ó. Olha só. Aqui também, ó. Mais limão. Olha aqui, ó. Mais limão também. Pessoal, resultados super reais. Até aqui, ó. Tem florada, tem botões. Vem aqui pra cima na copa dela, ó. Já com um monte de limãozinho já formando. Já foram fecundados e estão nascendo aqui. Pessoal, o que eu fiz? Pra adubação orgânica, sempre. Sempre adubação orgânica. Esterco bovino, esterco de aves, humus de minhoca, chorume. Chorume de composteira. Torta de algodão. Farinha de ossos. Não uso torta de mamona porque eu tenho animais aqui. Então, te aconselho também a não usar. E esse é o resultado, ó. Bastante flores. Estimula muito. Também uso todos os adubos que eu deixo. Que eu faço vídeo pra vocês mostrando. Eu uso todos aqui. E pessoal, é por isso que tem até uma playlist aqui no canal. Vou deixar essa playlist na descrição. Com os adubos orgânicos que eu faço e ensino vocês a fazer. Seu limão não produz flores? Não produz limão? Eu tenho a solução pra esse problema, ó. Seu limoeiro vai produzir? Vai produzir muito. Olha só. Pessoal, também, se o seu limão estiver numa área que ele não recebe sol direto, esse camarada gosta de sol pleno, tá? O sol tem que ser pleno pra ele. Olha só. Aqui não adianta. Limão não tem como fugir. Sol na cabeça dele. Pega o lugar aí na sua casa que tem mais sol. Aí você planta, tá? Esse limão aqui, a qualidade dele é o limão siciliano. Produzi muito. Eu acredito que dessa vez ele vai produzir mais de 30 limões. Nunca produziu tanto, mas depois que eu adotei essa prática, ele tá produzindo e produzindo muito. Pessoal, gasto muito pouco. Não são adubos químicos, são adubos orgânicos. E olha, o resultado tá aí, ó. Na tela pra vocês. Bastante limão já fecundado. Bastante flor abrindo ainda. E olha, você precisa acompanhar esse canal. Você precisa se inscrever mesmo nesse canal. Acompanhar todas as minhas dicas pra ter resultados assim. Também não posso deixar de agradecer as minhas amigas formigas. Que estão com esse formigueiro aqui, ó. Bem grande esse formigueiro. Deixa eu ver se eu consigo atiçar elas aqui. Ó. E elas acabam trazendo bastante matéria orgânica pra dentro do limoeiro. Elas estão mais pro fundo hoje. Eu molhei bem ontem o pé. E já aproveitar e falar pra vocês sobre as regas. Pessoal, rega. O que você tem que fazer com as regas? Ele não gosta de água todo dia, tá? Então rega dia sim, dia não. Mesmo com ele no sol pleno, dia sim, dia não. Não exagera nas regas porque ele não vai gostar muito. E você não vai conseguir ter sucesso. Tá bom? Ó. A gente vai ficando por aqui com esse vídeo. Mas quero que você acompanhe o canal. Acompanhe essa playlist de adubos orgânicos que eu deixei aí pra você nas descrições. A gente trabalha bastante pra trazer conteúdo pra você de qualidade. Conteúdo verdadeiro com resultados reais, tá? Deixa o seu like, se inscreve, compartilha esse conteúdo com mais pessoas possíveis. Porque ajuda bastante o crescimento do canal. E a gente se vê em mais um vídeo aqui no Jardim na Laje. Limoeiro que não produz nunca mais. Um grande abraço. Deus abençoe você e sua família. Cada limão que você vai colher no seu jardim. E a gente se vê em um próximo vídeo. Grande abraço. Tchau, tchau.